É o pai do Batista, ele é um cara que monta o time muito bem, o jogo foi muito difícil, os dois times jogaram bem, acho que ficou nas oportunidades, eu achei que o Santos chegou mais próximo da vitória, mas não matou, não matou o jogo, então não dá para lamentar, mas o jogo em si foi um jogo muito estudado, muita força física e também uma parte técnica razoável, então fiquei feliz com o desempenho do time e um pouco chateado com o resultado, acho que poderíamos levar a vitória sim.